Partido tipo um do fã Uma batalha contra mim, cê não é pá de nada Mas eles acham que eu tô fraco Mas o meu amor é lendário É lendário Olha só pra o chefão O anão do tufão Todos temerão Só com um clarão Eles saberão Que o chefão é o bravão Eu não tenho medo Não posso temer Não posso perder Quero ser o melhor Estão parando os meus sentidos Não tenho que me esforçar Não posso ser o melhor do meu fim Nunca vou desistir Eu não tenho medo Eu tô lento de repente Acho que tô bem perto de te perder Perder Eu tô sendo atacado agora não consigo levidar Mano que isso? Eu tô num sonho Agora eu te mando pra cova Eu tô indo pra cova Eu tô indo pra cova Eu tô indo pra cova É lendário Olha só pra o chefão O anão do tufão Todos temerão Só com um clarão Eles saberão Que o chefão é o bravão O bravão Eu tô indo pra cova Eu tô indo pra cova